Eu ia lá no coelho lá, daí passa rápido a hora. Ah. Tá frio hoje, né? Tá. Tá famoso na internet? É o pessoal da cidade que colocaram eu lá. É, eu vi seus vídeos lá. Você viu o pacacho? Eu vi, tá bonito, gostei. Né? Eu vou ver se eu faço uma de... O garoto ama. Ah. Você sabe como que faz? Não, não sei. Você pega barro, coloca na água e passa assim no corpo inteiro e faz de conta que aquele homem ama. Ah, sei. Já vi falar. Aí fica mais famoso ainda. É, mas tem que se vestir de super-homem, homem-aranha, aí fica legal. Não, o garoto ama. Ah, sei. Daí você passa bastante barro, assim, e fica no chão, né? Daí quer ir pra alguém filmar. Daí de repente começa a se mexer a lama do chão. Aham. Ele é branca. Ah, entendi. Eu vou subindo, então. Tá. Até amanhã. Até amanhã. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Obrigado.